Lília Cidreira, especialista em recursos humanos, explica que o ambiente corporativo era visto no passado como um ambiente exclusivamente masculino. Apesar de hoje as mulheres terem um nível de formação maior do que nas épocas passadas, ainda sofrem com o preconceito. De acordo com dados do IBGE, as mulheres ganham menos do que os homens. A diferença salarial chega até a 62,5%. Grande parte das empresas, infelizmente, ainda tem um preconceito principalmente em colocar as mulheres em posição de gestão. Ela explica que o fato da mulher ter a possibilidade de sair de licença maternidade é um dos fatores que geram preconceito na hora da contratação. Hoje a gente percebe que homens e mulheres conseguem dividir as tarefas domésticas e a tarefa do filho, mas existe um gap da mulher no mercado por ficar esse tempo de licença maternidade. Um outro ponto também é que nós temos dados que antigamente se acreditava que mulheres tomavam decisão pelo ponto de vista emocional e homens tomavam decisão pelo ponto de vista racional. Nesse ponto, o que se percebe é que as empresas acreditam que para uma posição de diretoria, para uma posição de presidência, é importante você tomar decisão de forma racional. A especialista ressalta ainda que uma pesquisa aponta que ter mulheres em posição de liderança aumenta a receita da organização. Um estudo recente da McKinsey provou que as empresas que possuem homens e mulheres em posição de liderança conseguem ganhar 21% a mais no faturamento da empresa. Então, ter mulheres em uma posição de liderança aumenta a receita da organização. Esse é um dado muito relevante que a McKinsey acabou de estudar e muito provavelmente isso vai gerar um impacto muito forte das empresas aceitarem mais mulheres no cenário do mercado de trabalho em posição de liderança. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.